Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou trazer uma receitinha de bolo salgado, tá bom? No meu encomenda que eu tinha, aproveitei e gravei pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal. E se você fizer essa receitinha, me marca lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui passando aqui na tela e vou deixar também na descrição. Vamos pro vídeo. Vou preparar nosso bolo salgado, gente. Gente, comprei já as coisas aqui, comprei algumas coisas pra casa também. Mas, tô comprando picado algumas coisas. Mais vídeos de compreensão mesmo só. Acho que na próxima semana, daqui duas semanas mais ou menos. Então, pra fazer o bolo, gente, bolo salgado, eu comprei dois pão Puma. Esse daqui da Puma mesmo. Tava R$ 5,69 cada um. Comprei um milho. O milho tava R$ 2,79. Dois molhos de tomate. Mas, geralmente, eu vou usar só um. Não vou usar tudo isso, não, né? O molho de tomate tava R$ 1,39. Gente, a batata eu assustei. Tá muito caro. A batata, o quilo dela tá R$ 6,00. Essa quantidade aqui, ó, deu R$ 9,00 e pouco. Eu acho que vai dar pro bolo, ainda vai sobrar, né? Então, depois eu faço os cálculos certinho. Comprei uma farofa. A farofa tava R$ 5,49. Uma maionese quero tava R$ 3,00. A realmas tava R$ 7,00. Tava muito caro. Eu comprei esse porque se não tava passando... Já passou as coisinhas do bolo, passou de R$ 50,00. Então, eu cobro R$ 80,00 o pequeno. Então, tem que, né, tentar ratear os custos. O que mais? Comprei uma cebola. Tava R$ 1,14 cebola. O milho tava R$ 2,79. Milho verde pro bolo. Cenoura eu comprei essa quantidade, mas acho que vai sobrar. Eu vou por só um pouquinho no bolo. Deu R$ 2,74. Cinco cenoura. Comprei banana prata. Banana prata, deu R$ 4,24. Deu, tem cinco bananas também. Comprei aqui cheiro verde, né? É cheiro verde daqui, gente? Coentro e cheiro verde, né? E cebolinha, sim. Tava R$ 3,50. Então, foi essas comprinhas, né? Pra fazer o bolo. E amanhã eu vou postar pra vocês, passo a passo de como eu faço o bolo salgado, tá bom? Que eu comprei hoje, que é domingo. Porque amanhã é feriado, né? Essa semana já é feriado segunda, terça e quarta, né? Aqui em Campinas, que decretaram o feriado antecipado. Nem sei do que feriado que é, mas anteciparam. Então, eu vou mostrando pra vocês amanhã o vlog do bolo, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai começar a fazer nosso bolo salgado. Aqui tem 1,492 kg de peito de frango. Vou tirar a pelinha dele e vou pôr na panela de pressão pra cozinhar. O peito de frango, gente, que eu comprei, tá com osso, tá bom? Porque sai mais barato. Porque se você for comprar sem osso, sai R$ 14,90 o kg. Então, você vai ter muito prejuízo. Então, é bom comprar sim, porque aproveita bastante. Você cozinhando ele, sai tudo o peito de frango, tá bom? E depois, quando eu cozinhar, eu volto a mostrar pra vocês como que eu desfio ele. O nosso frango cozinhou, ó, já dei uma limpada nele, tirei aquela pele. Tô colocando orégano e um tablete meio de caldo de quinoa, né? E agora eu vou pôr pra cozinhar, na pressão, mais ou menos uns 20 minutinhos. Ou até mais, dependendo do seu fogo, né? Se é baixo, de alto. Até ficar bem molinho pra gente conseguir desfiar ele. Frango na cozinha, na pressão. Eu vou ter que fazer nos temperos. Aqui eu tô usando processador elétrico mesmo. Esse é o da Britânia. Então, eu coloquei meia cebola, três dentes de alho. E vou processar. E aí, depois eu vou bater também a salsinha e a cebolinha. Que aí eu já vou fazer bastante desse. Pra já deixar guardado congelado, tá bom? Vou usar um pouco pra nossa receita. E um pouco pra deixar congelado. Aí eu vou bater aqui. Fica bem processadinho. E eu vou fazendo as outras coisas. Ó, a salsinha, gente, fica bem trituradinha, ó. Bem verdinha. Aí eu coloco um taporzinho. Vou comprar freezer. E vou deixar... Eu vou congelar ela, tá bom? E o que eu vou usar eu deixo separadinho. Pronto, já cozinhou. Tirei um copo da água, né? Se caso precisar, pra dar uma molhadinha. E aí eu tô tirando os ossos. E eu não sacudo, gente, na panela. Eu fui tirando, né? Com a colher mesmo. Por quê? Porque se ficar algum ossinho, gente, perigoso você mandar pra frente e nem ver. Então eu vou tirando pedacinho por pedacinho, colocando aqui. Vendo se tem ossinho ou não, né? Aí eu vou fazendo assim. Depois eu passo tudo no processador também. Tá bom? Ó, pessoal, o frango como fica. O processador bem processadinho, tá vendo? Mais um pouquinho aqui pra mim terminar. Pra vocês verem, gente, ó. Quando tem peito franco, só o tanto de ossinho que tem, tá vendo? Por isso que tem que sempre olhar pra ver se não ficou nenhum, né? Por isso que eu sou bem detalhista nessa parte. Eu vou olhando por um, né? Ainda tem carne aqui. E eu olho assim, sabe? Eu vou olhando dos cantinhos por cantinho. Pra ver se não ficou osso. Porque é muito perigoso, né, gente? Uma criança comer, engasgar. Eu já tive várias experiências ruins comendo coxinha, tipo, em restaurante. E tinha, tipo, pedacinho de osso. É pequenininho. Aí você sente, você morde, dói o dente, perigoso quebrar também. Então tem que ter muito cuidado nisso também, tá bom? Aí agora eu vou lavar a panela. Pra lançar a pressão, que só tem essa. Pôr a batata pra cozinhar. Depois eu volto com vocês temperando o frango. Mesa em passe tá pronta aqui. Na panela eu coloquei três colheres de sopa de óleo. Vou colocar o alho e a cebola, tá bom? Vou deixar refocadinho, refogar um pouquinho. Aí depois eu já venho colocando o frango e as demais coisas. Então aqui, pessoal, o alho e a cebola tá refocadinho. E colocando o frango. A panela vai ser até pequena. Mas é a maior que eu tenho. E vai dar pra fazer o bolo ainda. Vai sobrar pra fazer alguns bolinhos de pote também. Coloquei, vou pôr um pouco da água do frango. Um copo todo. E agora a gente vai com os temperos. Isso aqui é tempero baiano. É, bebê, assiste lá. Vai a gosto, tá bom, pessoal? Um pouquinho de pimenta. Fazer mais uma colherzinha de chá. Eu gosto de pôr assim, separadinho. Aí nesse processo eu dou uma abaixadinha no frango. Coloral. Mais ou menos uma colher de sopa. Aí a gente vem misturando. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de curry. Curry não. É curry. Chimichurri, gente. Tá no de curry, mas é no chimichurri. Só um pouquinho. Um pouquinho de açafrão. E aí a gente vai misturar. E depois a gente vem colocando os outros ingredientes. E colocando sal, os demais ingredientes. Ó, eu vou pôr já cenoura. É uma cenoura, tá? Bem trituradinha. Eu gosto assim. E um pouquinho de salsa e cebolinha. Uma colher de sopa, mais ou menos. Mexer bem. Ele vai secando. Aí depois a gente vem colocando o milho e a ervilha. Tá bom? E aí se você ver que ficou um pouco seco demais. Aí você coloca um pouquinho de óleo. E eu vou pôr um sachê de sazão também, tá bom? Aí você sempre vai experimentar depois. Pra ver se tá bom de sal tudo. Aqui já coloquei o milho. E a ervilha. E o pacotinho de sazão, tá bom? Coloquei um. E agora eu vou colocar o sal. Sal, gente, tempera tudo a gosto. Vai de você, do seu cliente, gostar. Minha cliente pediu pra pôr tudo que tem direito. Então, por isso que tá fazendo bem assim, né? Temperadinho. Bem... Bem cheado. Com cenoura, ervilha, milho. Assim que vai ser o cliente que é assim. Se não quer, entendeu? Agora a gente vai pôr o sal. Coloquei mais ou menos uma colher rasa de sobremesa de sal. Não vou pôr muito, porque... Depois a gente ainda vai pôr a maionese e um pouquinho de massa de tomate. Extrato de tomate, né? Massa de tomate, extrato. Tá bom? Mas, ó. Preciso de uma panela mais... Bem refogadinho. Aí daqui eu vou transferir pra uma panela bem grande. Pra poder pôr a maionese. Né? E o extrato de tomate. O extrato de tomate eu acho que vou usar só um pouquinho mesmo. Acho que meia... Meio sachê, tá? É só pra dar uma corzinha a mais no nosso bolo. Mas vai do seu cliente. Seu cliente quer mais vermelho, mais e mais tomate. Aí você sempre dá uma perguntada, né? Pro cliente. Mas, ó. O cheiro tá muito, muito, muito bom. Agora eu vou pôr uma criativa grandona. Que aí dá pra mexer melhor e colocar os demais ingredientes. Então, aqui, ó, gente. Já passei aqui pra nossa baciona, né? Essa criativa de 7 litros e meio. Coloquei um pouquinho só de extrato de tomate, né? Mais ou menos meio sachê. Essa quantidade aqui. Experimentei. O sal tá bom, tá? Porque a gente vai pôr maionese. Vou usar essa da Quero. Mais ou menos meio vidro de maionese, tá bom? E a outra metade do vidro vai ser pra terminar de confeitar. A batata já tá cozinhando. E depois eu vou fazer o purê, né? Vou usar o Fusil Master Sister também, que é maravilhoso pra fazer purê. Não precisa nem tirar a casca da batata. Ó. Que é maionese já salgada. Essa daqui é muito boa também, porque ela é bem consistente, essa maionese. Realmente, gente, é bem mais cara, mas também fica uma delícia. Põe aqui. Mais ou menos meio. Meio pote de maionese. Ó, vai ficar bem cremoso. Opcional também, caso você queira, colocar aqui o queijão, tá? Mas como é bolo salgado, eu gosto de pôr só a maionese. Não é torta, né? Ó, aí a gente vai deixar esfriar nosso recheio pra poder montar o bolo, né? Depois eu volto pra dar o purê com vocês. Meu purê vai sim leite, vai manteiga. Manteiga é assim, margarina, né? E sal. Só isso. Aí acaba encarecendo sim o nosso produto, né? Por isso que o bolo salgado é bem mais caro que o bolo doce, né? Porque esse aqui é um tamanho pequeno. É... O tamanho P, que eu vendo, é 80 reais, né? Ele é mais ou menos o tamanho assim, de um... Bolo de um quilo de bolo doce. Ó que lindo que fica, gente, ó. Cremoso. Ó o cheiro. Cês precisavam ver, sentiam o cheirinho que tá aqui, que delícia. Que eu vou aproveitar também. Deixa eu reservar um pouquinho pra mim almoçar. Ó, e agora a gente vai levar na geladeira, né? Ou pode esfriar em temperatura ambiente também, assim. Vou colocar a tampa, né? Do tapoar. E pôr na geladeira pra esfriar. Ah, uma coisa que eu não falei. O milho e a ervilha, gente, eu sempre escorro ele na peneira e passo uma aguinha. Antes de colocar na panela, tá bom? Não coloco ele com aquela água que vem do milho e da ervilha, porque ele é salgada. E também eu não gosto, não. Aí é opção sua, tá bom? Vou fazer o purê. Então, pra me ajudar, eu vou usar o fuzil massa essencial da tapoar. Vou colocar ele aqui primeiro, encaixa a primeira parte e travo. Tem que encaixar certinho. Travou, não solta. Vou colocar a segunda parte. O espremedor. Travou, encaixa a alavanca e o amassador, né? Ó, perfeito. Aí as batatas já estão aqui, ó, bem quentes, né? Já estão aqui cozidas. E eu vou colocar e espremer já. Coloca aqui. E eu vou pegar com a colher, porque tá bem quente, ó. Não precisa colocar a... Tirar a casca, tá, gente? Ó, vou pôr já duas. Pra vocês verem. Viu? Viu? Já sai? E a casca sai aqui. Que legal. A gente só vem aqui, retira a casca e joga fora. Eu vou fazer isso com todas as batatas. Depois eu volto com vocês temperando. Agora a gente vai temperar, gente. O que que eu faço? Coloca o sal. Pidadinho assim. Vou colocar uma colher de sopa de margarina. E vou colocar leite até dar o ponto. A ideia é vocês fazerem o purê quando ele tá quente, tá bom? Por isso que o fusel ajuda muito. Porque ele não precisa, né, descascar a batata. Aí você tem que esfriar a batata, porque senão você queima a mão. Taca tudo dentro do fusel. E ele já sai, ó, sem casca. Se você coloca um casca, sai sem casca. Uma colher de sopa de manteiga. E agora a gente vai acrescentar o leite aos pouquinhos. Eu acho que pra essa quantidade é mais ou menos uma xícara de leite, tá bom? Ó. Vai ficar bem branquinho. Ó, sem pelota, gente. Aí vocês experimentam, tá? Sempre experimentam pra ver se tá bom o sal. Porque, né, vai pôr a quantidade de sal só pra falar aqui. E chega no cliente e tá sem sal alguma coisa. Tudo que vocês forem fazer, vocês sempre experimentam. Ó. Colocamos um pouquinho de leite. Fica uma delícia esse purê, gente. Depois, se vocês fizerem, me marcam lá no Instagram, tá bom? Aí depois a gente volta com a montagem do bolo. A montagem agora do nosso bolo. Essa forma, gente, é B6, só que é muito grande. Porém, é... Eu leio no meu estoque e não tinha menor. Então vai ser nessa aqui. Vai ficar um pouco menor, né? E aí eu aviso o cliente, né? Porque não tinha mesmo. E hoje as coisas estão fechadas. Hoje é feriado. Então, vamos começar a montagem. Geralmente esse daqui, gente, de... 80 reais. Eles são seis bandas assim. Ele é esse tamanho. Tá bom? Aqui as caixinhas do pão. E os pedacinhos a gente vai montando. Assim. Coloco. Nesses eu não ponho... No bolo eu não ponho maionese, porque o recheio já é bem molhado, tá bom? Só depois que eu passar o purê, eu passo uma maionezinha em cima pra jogar a batata pá. Gente, esse barulho alto não é aqui, tá? É o vizinho que tá ouvindo som às alturas. Ó, nosso recheio. Maravilhoso. Ignorem o arco no fundo. Bem recheado. Bem recheado. De jeito que o saco de pão beca. Olha que cremoso esse recheio. E aí E aí Boa! 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 Segunda camada. Boa! 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 Tchau, tchau. 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 um pouquinho de purê, ou eu acho que vou fazer no pote, bolo no pote de bolo salgado, que o pessoal ama. Se bem que minha batata palha já foi, então acho que é mais fácil fazer lanche natural. E ficou assim, gente, tá super pesado, ó. E é esse tamanho, eu vendo R$80,00. Como eu não usei todos os ingredientes que eu comprei, então o meu custo total vai ser mais ou menos de R$40,00 a R$45,00, tá bom? Porque eu não comprei a batata palha, já tinha, né? Então, é... geralmente o pacotinho, eu pago R$4,00 um pacote grande de batata palha, eu usei praticamente metade de um pacote, porque é o que tinha na lata que eu já tinha comprado. Então, você sempre, quando você vai fazer bolo salgado, você calcula certinho o custo de tudo que você usou, e coloca o valor da sua mão de obra em cima, tá bom? Ou seja, eu sempre faço vezes dois, né? Que dá o valor da minha mão de obra. E os custos indiretos, que é você faz o soma, o que você comprou, o que você gastou, mais 30%, depois você dobra o valor pra você tirar o seu lucro, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família, nunca deixe de faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a esperança, a coragem e a determinação. Uma ótima semana pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!